É festa, muita, muita festa que tá rolando lá na Estância de Socorro, pertinho de Lindóia, a 120 quilômetros de São Paulo. Então é o seguinte, você não sabe o que fazer amanhã? Deve pra gente dar um presente pro seu pai. Põe ele no carro e leva ele pra lá, porque vai ter show de um monte de coisa, né Freitas? É isso mesmo. E vai ter festival de malhas de inverno e verão, muita coisa legal, um passeio diferente, preços arrasadores. Você sabe o que você compra uma malha? Como essa aqui, por exemplo, infantil, por mil cruzeiros, gente. É preço de festival mesmo, mil cruzeiros e uma malha dessa infantil. Essa malha aqui, por exemplo, é fio penteado, é isso, né? Ela é super macia. 2.500 cruzeiros em várias cores, com golinha, botãozinho, super transada. Essa fuso aqui, sabe quanto você vai pagar, gente? Mil cruzeirinhos. Não tá barato demais? Nossa, para o passeio que você se diverte, o que você vai comer, o piquenique que você vai fazer, você ainda leva malha por um preço muito bom. Essas aqui de jacar, você vai pagar 3.500 cruzeiros em vários motivos diferentes. E malhas, essas aqui estão arrasadoras. 2.000 cruzeiros, acredite se quiser. Não é isso, Freitas? É isso mesmo. 2.000 cruzeiros em ponto pé. Olha o que tem de cor, ó. Que listado. Você gosta de listado? Ah, eu tenho também. 2.000 cruzeiros só. Olha essa que bonita. Se você, de repente, não comprou o presente do papai, não é comprar na hora, né? Com uma super surpresa. E outra, essa festa vai rolar amanhã até as 22 horas, durante a semana toda e até o dia 18 de agosto. Então, anota o endereço direitinho que você vai adorar esse passeio. Festival de Malhas, inverno e verão, vai facilitar pagamento e aceitar o cartão credit card. Das 9 às 22 horas, amanhã no domingo e até o dia 18 de agosto, na Estância de Socorro, Próxima Igreja da Matriz, lá na Estância de Socorro, certo? Só pra se reduzir. Corre. Super passeio pra você e boas compras. Vai lá, hein? Tchau.